Salve gordinhas e gordinhas da família seu, tudo bom com vocês? Hoje eu e a gordinha vamos fazer uma tag Por que que é uma tag? Porque a gente gosta de brincar, de se divertir, jogar junto, né? Sim Portanto, se vocês querem mais vídeos desses A meta de likes é quanto, gordinha? 450 likes É através dos likes que a gente vai saber se vocês querem mais vídeos como este, demorou? Se você é novo no canal, se inscreva que a gente não só faz tag como mostra nossa vida aqui nos Estados Unidos E também as redes sociais estão aparecendo aí, segue lá que a gente mostra várias coisas lá, muito interessante E fazemos lives no Facebook também Hoje nós vamos fazer a tag Que é mais provável Nós assistimos essa tag lá no ano de namoro do Luba E foi muito divertido, a gente falou, vamos fazer também? Vamos ver qual que vai dar aqui? É O que consiste? É cada um com duas plaquinhas com os nomes, né? Dos dois Tem várias perguntinhas que a gente vai ler aqui, que a gente selecionou E cada um vai levantar a placa com o nome da pessoa que ele acha mais provável de fazer aquilo que a gente falou na pergunta Bora! Ai meu Deus do céu, isso aí vai dar DR Quem é mais provável cair de bicicleta e se machucar inteiro? Um, dois, três e... Com toda certeza, não é mesmo? Com toda, com toda certeza Ela tá andando aí de casa e tropeça até na comida do cachorro Eu sou muito desajeitada Muito desastrada Às vezes a gente tá andando no mercado e ela derruba as coisas no mercado Ela é tão desastrada, mas tão desastrada que ela tropeça no próprio pé É verdade Eu já fiz isso várias vezes Que é mais provável gritar e se empurrar inteiro em filmes de terror? Um, dois, três e... Absolutamente Absolutamente Nós assistimos recentemente Get Out Um filme que vai se chamar no Brasil A Ilha das Crianças E meu Deus Meu Deus Era... Ô cacete Ô meu Deus Era grito atrás de grito, cara Eu trovi muito susto Borrou? Não Ainda bem, não é mesmo? Quem é mais provável rir ao ver alguém caindo ou acontecendo algo com a pessoa ruim? Um, dois, três e... Galera, qualquer videozinho de nego caindo de bicicleta, tropeçando, subindo numa mesa pra dançar e cair de bunda Qualquer coisa, eu dou risada, cara Quando eu caio, ele dá risada e depois pergunta Você tá bem, meu amor? Você tá bem, meu amor? Ó, eu sei que é errado, mas no dia que ela quebrou o pé Eu ri um pouco Mas depois eu falei Você tá bem, você tá bem, você tá bem? Que eu vi ela gritando desesperada Mas foi engraçada a queda, gente Não teve como não rir Ai ai Quema mais provável é esquecer de datas importantes Mano, isso aí vai dar DR Essa vai dar DR em certeza absoluta Um, dois, três e... Eu gostaria de discutir Mas eu não posso Eu sei que eu sou esquecida Eu esqueço de tudo, inclusive datas importantes Até mesmo as vezes data de casamento, meu aniversário Não é essas coisas assim Seu aniversário não é amanhã? Não Não? Quando que é? Quando? DR Vai dar DR, com certeza Quem é mais provável ter ciúmes? Um, dois, três e... Oi? Não, 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 não Oi? Olha, olha É o seguinte Eu mostro mais quando eu tenho ciúmes Você gosta de tentar esconder quando você tá com ciúmes Mas você fica com ciúmes Como ela tem a capacidade e a pachorra De falar que eu sou mais ciumento que ela? Você é? Jennifer Aniston Por que você falou o nome dela? Ela mentiu na resposta, gente Quem é mais provável trocar amigos por filmes, séries e games? Um, dois, três e... Ah, com certeza Oi? Eu jamais trocaria meus amigos por jogos, por filmes e séries, jamais Isso é um mentiroso Nada que isso, jamais Talvez eu até trocaria meus amigos por livros E chá quente e chocolate Não que a gente não goste de nossos amigos, mas... Às vezes é bom você tá ali jogando um videogamezinho, assistindo filme de boa Comendo chocolate, lendo livros... É bom ficar fazendo essas coisas Nossa, só pensa em comida Quem é mais provável ser mais organizado? Um, dois, três e... Oi? Você não é organizada nem um pouco, mano Sou Me fala onde? No meu celular No meu caderno em que eu escrevo e faço diário e tal Na cozinha Na cozinha? Aonde? Eu organizo minhas roupas direitinho No escritório quando eu tô estudando Para de mentir Quer que eu mostre o chão ali do lado da cama? Mas é uma bagunça, mas é uma bagunça organizada É uma bagunça organizada Quem é mais provável a fazer drama na vida? Um, dois, três e... Isso, certeza absoluta Não que todos os dramas sejam uma coisa ruim Algumas são verdades, alguns dramas Você sabe do que eu tô falando Sim Mas tem hora que eu sou bem dramático, galera Eu acho que as vezes as coisas não vão dar certo Eu acho que as vezes um rolê vai ser ruim Quando você fala que cansou de algo, você não fala Ah, cansei de fazer essa coisa Você fala, nunca mais vou fazer isso na minha vida Quem é mais provável a fazer um ato romântico? Um, dois, três e... Isso aí era óbvio Isso era bem óbvio Se você quer evitar DR Se você quer dormir na cama comigo Você tem que falar que eu sou mais romântica Vamos ser verdadeiros Não, vamos preservar nosso casamento Quantas vezes você fez um ato romântico? Várias vezes Vamos lá Você não lembra das cartinhas que eu já fiz pra você? Os presentes que eu já tirei, você não lembra dessas coisas? Quer que eu fale os meus? Então meus presentes e minhas cartas não são nada pra você Não quer dizer que... Tá bom, então não tirou mais o presente e nem cartas Tá bom Isso não quer dizer que não... Acabou 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 Eu não faço mais ato romântico Ai, ela ficou brava, gente Sim Quem é mais provável chorar por causa de filmes ou séries? Um, dois, três e... Obvio Marley e eu Sempre ao seu lado P.S. Love you Quase que ela chorou no King Kong Você lembra quando o King Kong morreu e o Marley e eu também? O Marley O Marley Tá bom, já foi, já foi, já foi Passou Quem é mais provável peidar Normalmente no dia a dia e em público? Um, dois, três e... Ai, não Não Ah, o que? Quem peidou no cinema? Oi? Quem peidou no cinema? Quem peida na esquina andando e caminhando Quem peida dentro do carro Quem peida toda hora Você! Quem é que peida na madrugada enquanto eu tô ditando? O Barclay Ah, a culpa é do Barclay Sim, mas ele fica deitado nos seus pés E ele peida pra caramba a noite toda Pra quem não sabe, o Barclay é o dog aqui de casa Desculpa, mas é você Jamais, eu, jamais Peidaria no cinema Eu? Eu sou um cara, ó, elegante Eu não peido em público Ah, tá Você peida em restaurantes Mentira Você peida em restaurantes Gente, eu não acredito nisso É pura mentira Esse foi o joguinho do Quem é mais provável Diga aí nos comentários o que vocês acharam E se vocês querem mais Lembrando, a meta de likes, que é quanto? 450 Então capricha, se tiver 450 likes aí A gente vai gravar outras tagzinhas e desafios De nós dois, que a gente adora fazer isso Mas esse tipo de vídeo e quadro não continuam Se vocês não apoiarem, a gente vai entender Demorou? No final do vídeo aí vai aparecer os dois últimos vídeos Vão lá e assistam também Também estão aí na descrição, tá bom? Rede social está aparecendo aí Se inscreva no canal se você chegou agora E assina o sininho, né? Pra se você quiser receber a notificação dos outros vídeos Que vão sair Que são quase vídeos todos os dias Quase Nem sempre todos os dias Mas às vezes sai Quem sabe um dia a gente consegue soltar todos os dias E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui? Hashtag Dan Ciumento Oi? Hashtag Ab Ciumento, tá? Não Dan Pura mentira Mas deixa aí nos comentários e diga o que vocês acharam E deixem dicas também de tags e desafios se vocês querem mais Até o próximo vídeo Talvez amanhã Talvez outro dia Tamo junto Minha estrada E tchau Acabou Sou ciumento Chega Acabou Não quero mais Não Acabou Minha estrada 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 Minha estrada